Mais um sucesso Vamos se parar na pegada Alô, cantor! Avisa aí pra mulherada que um pouquinho de açúcar acabou de chegar E vai, e vai Forró! Batida louca! Ao vivo! Avisa aí pra mulherada que eu acabo de chegar Tô aqui no camarote ouvindo o som do batidão Com balde de cerveja e as minas ficam maluca Tá me chamando de boquinha de açúcar Avisa aí pra mulherada que eu acabo de chegar Tô aqui no camarote ouvindo o som do batidão Com balde de cerveja e as minas ficam maluca Tá me chamando de boquinha de açúcar Agora, agora, agora eu sou Com boquinha de açúcar Eu vou beijar na boca dessa mina que tá louca Vou tragar um ouro de pá para nós comemorar Boquinha de açúcar acabou de chegar Agora, agora, agora eu sou Com boquinha de açúcar Eu vou beijar na boca dessa mina que tá louca Traz um ouro de pá para nós comemorar Boquinha de açúcar acaba de chegar Alô, cantor, avisa aí Que um boquinha de açúcar acabou de chegar E na pegada, na pegada, você quer ver? Avisa aí pra mulherada que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote ouvindo o som do batidão Com balde de cerveja e as minas ficam maluca Tá me chamando de boquinha de açúcar Eu vou beijar na boca dessa mina que tá louca Vou tragar um ouro de pá para nós comemorar Boquinha de açúcar acabou de chegar Agora, 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 agora eu sou Com boquinha de açúcar Eu vou beijar na boca dessa mina que tá louca Vou tragar um ouro de pá para nós comemorar Boquinha de açúcar acabou de chegar Agora, 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 agora eu sou Com boquinha de açúcar Eu vou beijar na boca dessa mina que tá louca Vou tragar um ouro de pá para nós comemorar Boquinha de açúcar acabou de chegar Bora balançar, meu patrão A batida louca tá pesada hein Vai Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Isso Arrasta Ela tá do jeito que bombaia não gosta Cabelo canseado, um piscina e um vidro Só anda de carro, pega um whisky e Red Bull Vou tocar nesse ringue pra ela balançar o bumbum Ela tá do jeito que bombaia não gosta Cabelo canseado, um piscina e um vidro Só anda de carro, pega um whisky e Red Bull Vou tocar nesse ringue pra ela balançar o bumbum Vou balançar o bumbum Vou balançar o bumbum Vou balançar bumbum, vou tocar no swing pra ela balançar bumbum Toca aí, safonê, que ela quer balançar bumbum O safonê tá balançando bumbum, ó Ela tá do jeito que o bombaiano gosta, cabelo garciado, com pincel no rumbum Só anda de carrão, bebe whisky, Red Bull, vou tocar no swing pra ela balançar bumbum Ela tá do jeito que o bombaiano gosta, cabelo garciado, com pincel no rumbum Só anda de carrão, bebe whisky, Red Bull, vou tocar no swing pra ela balançar bumbum Vou balançar bumbum, vou balançar bumbum Vou balançar bumbum, vou balançar bumbum Vou tocar no swing pra ela balançar bumbum Vai, gastonê, vai, balançando, vai Isso, mano, tô pousando a pôr Dança, gastonê, vai Isso Já tô no clima, já tô no clima, tô esquentado Vou balançar bumbum, vou balançar bumbum Vou tocar no swing pra ela balançar bumbum Vou balançar bumbum, vou balançar bumbum Vou tocar no swing pra ela balançar bumbum Balança aí das casas, vai! Vamos balançar, meus irmãos! Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você Tô de love, love com você Eu quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola eu parei pra te ver Só dá rabo de olho em que eu tô de parede Caiu na minha rede, eu quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola eu parei pra te ver Só dá rabo de olho, eu tô de parede Caiu na minha rede, eu quero amar você Tô de love, love com você Eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você Joga pra cima, joga pra cima, vai! Tô de love, love com você Eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola eu parei pra te ver Só dá rabo de olho, eu tô de parede Caiu na minha rede, eu quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola eu parei pra te ver Só dá rabo de olho, eu tô de parede Caiu na minha rede, eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você, eu tô de love, love com você, meu amor Eu quero amar você Tô de love, love com você, eu quero amar você Tô de love, love com você, meu amor Vai, dança O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Quem na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, tem sachiba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde conta a passarada Tem dois assuntos, tem sachiba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde...